Expo Inter, o grande destaque, o lançamento da 33ª Expo Arroz. Estamos aqui com o Alexandre Velho, presidente da Federa Arroz, e também com o presidente da FAMURS. O presidente Alexandre, o que podemos falar sobre essa parceria e o que podemos esperar desse grande evento do arroz? Olha, a expectativa é muito grande para a 33ª abertura oficial da colheita do arroz. Hoje, a maior abertura de grãos do Brasil, um evento técnico, um evento profissional, que é feito para trazer as ferramentas necessárias aos produtores, para que eles possam enfrentar hoje o que é esta complexidade que é trabalhar com a agricultura no Rio Grande do Sul. Principalmente arroz, né? Principalmente arroz. O arroz realmente tem um custo por hectare altíssimo. Somente o desembolso está chegando a 12 mil reais por hectare. Custo total hoje entre 14 e 15 mil. E isso nos obriga, então, a ter altas produtividades. A maneira que nós temos de alcançar altas produtividades é exatamente com esta rotação de culturas. E é por isso que a Federa Arroz elegeu este tema. Arrozeiros como produtores multissafras. Claro que nós temos que observar as características de cada região. Meu amigo Paulo é de uma região que é mais complicado. Restinga Seca, região central, Paulinho, é mais complicado. Geralmente nós temos dificuldade até em função de algumas questões de drenagem lá da região. E é por isso que nós estamos, inclusive, fazendo um projeto junto com o professor Enio Marquesan, lá na região central, para exatamente trazer aos produtores, na medida do possível, algumas alternativas. Vamos aqui com o presidente da FAMURS, prefeito de Restinga Seca, que tem uma tradição no plantio do arroz. E o que podemos esperar, os municípios esperarem da Federa Arroz? Olha, a Federa Arroz tem um trabalho extremamente importante de representação da lavoura orizícula. E esse trabalho também de poder juntar a questão técnica na abertura da colheta do arroz. Uma abertura que tem crescido a cada ano, se consolidou, como o presidente falou, como um grande evento de abertura de colheta de grãos. E tem hoje esses desafios de poder tornar o produtor de arroz multigrão, que possa trabalhar com mais do que a questão do arroz, com outras culturas junto, enfrentando os desafios que são diferentes em cada região, como o presidente falou. Mas a Federa Arroz tem essa tradição de poder fazer a abertura e de poder, junto, transformar essas questões. Então, eu tenho certeza que a 33ª abertura da colheta do arroz vai ser mais um sucesso. E a Federa Arroz, com o Alexandre, tem feito esse trabalho importante nessa representatividade do centro. O senhor já também recebeu lá em Restingação? Já tivemos duas oportunidades lá, o Alexandre. Foi quando nós nos conhecemos, quando nós nos conhecemos. E todo esse trabalho é importante. Eu também passei pela presidência da associação, por outras instâncias. Na própria Federa Arroz tivemos a oportunidade de contribuir. Hoje a gente acompanha e não podíamos deixar de estar aqui, porque a lavoura de arroz representa para os municípios gaúchos, para boa parte dos municípios, um dos seus lastros econômicos. Vida longa e que sirvam as façanhas da Federa Sul e da Federa Arroz de modelo a toda a terra. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.